E aí e aí é eu eu eles e aí a e aí da Caranha, ó. Três dias passando na tela do Burjo Pescaria, Denis Pescaria, rapaziada da pesca. Um abraço pra vocês aí. Deus abençoa que saiu esse Maia Cua aqui, ó. Meu amigo Tchãozinho tá feliz da vida que saiu o Maia Cua. Mas vamos lá. Vamos buscar mais um. Tá valendo aí.